Olá a todos, vamos falar sobre a disciplina Mach 431, Introdução à Computação Paralela e Distribuída, é uma disciplina optativa do BCC. Ela trata exatamente desses dois assuntos, naturalmente, processamento paralelo e processamento distribuído. Esses assuntos são interessantes hoje em dia, porque, de um lado, a quantidade de computadores e de unidades de processamento espalhadas pelo mundo em todos os níveis é muito grande. Você tem tablets, você tem notebooks, netbooks, celulares, smartphones, computadores, servidores, todas essas unidades tendem e já estão se conectando. Você, a qualquer momento, tem conexão com qualquer outro computador no mundo. E a utilização desses recursos que estão espalhados se torna viável, desde que você tenha protocolos, algoritmos e métodos para utilizá-los. Esse é o objetivo de processamento distribuído. Por outro lado, essas mesmas máquinas possuem, normalmente, mais de um processador ou, pelo menos, mais de um core, são sistemas multi-core. A utilização de mais de um processador para fazer uma mesma tarefa é o que a gente chamaria de processamento paralelo. O objetivo do processamento paralelo é, essencialmente, você conseguir mais desempenho, aumentar a velocidade, diminuir o tempo de processamento ou trabalhar com problemas maiores na mesma máquina, usando a cooperação entre unidades funcionais. O processamento distribuído, embora se preocupe com velocidade, não está preocupado, essencialmente, em alto desempenho. A ideia do processamento distribuído é você aproveitar recursos que estão espalhados, de modo a oferecer uma funcionalidade melhor ou a resolver um problema que envolva essa distribuição. É claro que existe uma sobreposição nas duas áreas. Você pode usar máquinas que estão distribuídas fisicamente para trabalhar de modo cooperativo e resolver um problema mais rápido. Então, você estaria usando processamento paralelo no ambiente distribuído. Isso é comum, por exemplo, em grids. Mas, podemos manter essa separação conceitual de que um busca desempenho e o outro busca ubiquidade. Para prosseguir na disciplina, para entender a disciplina, nós começamos com uma revisão dos conceitos de concorrência. A programação concorrente é essencial, porque você vai ter vários processos rodando, no nosso caso, simultaneamente para resolver um certo problema, ou na mesma máquina ou em máquinas separadas. Para tratar o problema de sincronização, é necessário usar técnicas desta área de programação concorrente. A visão que temos na disciplina é uma visão, neste caso, bastante pragmática. Não vamos avaliar toda a parte de programação concorrente, mas vamos ver o essencial para que possamos construir programas sem os problemas de sincronização conhecidos. Então, vamos ver o tratamento de mutex, trabalhar com threads, trabalhar com semáforos, para poder prosseguir. Para o paralelismo, para o paralelismo, como objetivo é velocidade, a primeira coisa que nós vamos ver é como se acelera um programa sequencial, o que se faz para tornar um programa sequencial mais rápido, você quer acelerar o programa ao máximo, você quer que a parte sequencial, a parte que é executada em um único processador, seja feita o mais rápido possível. O compilador, em geral, os compiladores conseguem, por conta própria, fazer diversas otimizações que têm um impacto muito grande no desempenho. Mas, algumas otimizações são arriscadas demais para que um compilador consiga fazer sozinho. Outras otimizações são sutis e, embora o compilador consiga percebê-las, ele, por segurança, pode não arriscar. Não vamos ver quais são as otimizações que podem ser feitas e como nós podemos ou fazer na mão, ou escrever o código, deixar o código limpo, de modo que o compilador consiga identificá-las. Nessa segunda parte, temos uma revisão de otimização sequencial, que pode ser combinada com as outras técnicas, naturalmente. Feito isso, partimos, então, para o estudo de paralelismo. O paralelismo, como eu já disse, é a utilização de vários processadores para resolver um problema. Então, nós vamos ver como é que nós podemos explorar o paralelismo, como é que se pode identificar o paralelismo, como é que são os processadores multicore, o que é um supercomputador, como é que ele consegue desempenho. Tudo isso vai ser visto nessa introdução ao paralelismo. O processamento paralelo, basicamente, se divide em duas classes. O memória compartilhada, em que os processadores enxergam a mesma memória, e aí existe uma forma de programar, ou então, memória distribuída, que essencialmente são trocas de mensagens, em que os processadores não estão conectados diretamente à memória, cada um tem a sua própria memória, mas se você quiser fazer uma informação de um com o outro, você tem que mandar uma mensagem. Basicamente, o que acontece com o processamento distribuído também. Bem, dentro da linha de paralelismo, nós temos que perceber até que ponto nós conseguimos o desempenho, e até que ponto podemos melhorar. Então, nós vamos, tendo passado essa introdução, nós vamos estudar algumas métricas de desempenho, aceleração, eficiência, grau de paralelismo, para saber se, o que medir, como medir, e como interpretar esses resultados. Além das métricas, lógico, temos que fazer as medições. Então, quais são as técnicas para medir o desempenho de um programa? Como é que eu meço um tempo sem atrapalhar o desempenho? É lógico, se eu vou colocar comandos lá dentro para medir o tempo, eu estou interferindo. A ordem relativa, o tempo relativo de cada processo, tem impactos. Então, vamos estudar como fazer isso corretamente, e como, por exemplo, construir um benchmark, que é uma coisa muito sutil. Um benchmark é um programa que mede vários parâmetros de desempenho. Agora, é muito fácil cometer erros sérios, e alguns existem vários. Em alguns casos, acontecem vários erros, que passam despercebidos. Então, vamos aprender a identificá-los, e ver o que pode ser feito. Feito isso, estamos em condições de começar a programar para valer. Nós vamos ver dois padrões de programação, ferramentas que já existem, e que são padronizadas. A primeira é para a memória compartilhada, que é o padrão OpenMP. O OpenMP, ele gera threads para você, e é uma biblioteca, e além disso, é um conjunto de diretivas para o compilador. Quer dizer, você precisa de um compilador especializado para poder executar programas em OpenMP, para compilar e depois criar executáveis baseados em OpenMP. Então, vamos olhar a ideia do OpenMP, quais são os padrões, vamos pegar um compilador que consiga interpretá-lo, e na verdade, o GCC, do 4.2 para cima, já aceita o OpenMP. E outros compiladores, Intel, Portant Group, todos eles têm suporte para OpenMP. Comiladores C e compiladores Fosetran. Então, vamos fazer alguns exemplos com o OpenMP. Para a memória distribuída, usaremos um outro padrão, que é uma especificação, e existem várias bibliotecas que implementam essa especificação. Ao contrário do OpenMP, ele não altera o compilador, é só o ambiente, que é o MPI. O MPI pode, inclusive, ser usado para explorar processamento distribuído. Então, vamos fazer também alguns exemplos com o MPI, e entender a estrutura lógica, a arquitetura, como usar um programa desse. Vamos escrever programas em MPI também. Inclusive, a combinação de MPI e OpenMP. Você pode usar o MPI para distribuir uma tarefa em várias máquinas, distintas, e dentro de cada máquina, você executar a parte que lhe cabe, usando o OpenMP. E, existe um tópico bônus, que na verdade é um sistema de processamento com memória compartilhada, mas com um número muito grande de cores, que são as GPGPUs. Nós vamos dar uma olhada rápida, envolve uma programação um pouco diferente. São as placas gráficas de propósito geral. Eles têm se tornado cada vez mais populares pelo alto poder computacional, e que agora pode ser usado para diversos tipos de computação, não apenas gráficos. Então, vamos dar uma olhada também em GPGPU. Para o tópico seguinte, terminar essa parte, vamos falar um pouco, então, de processamento distribuído propriamente dito. No caso do processamento distribuído, nós vamos ter uma abordagem um pouco diferente. Nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais conceitual. Isso é por uma questão de tempo. Embora se veja algumas coisas de aplicações, mas aqui nós vamos ver as técnicas gerais, como se programa por um ambiente distribuído, quais são os conceitos que estão envolvidos, que suposições estão implícitas quando você desenvolve um algoritmo. É importante notar que em um ambiente distribuído, por exemplo, ao contrário do que acontece com um programa sequencial, não existe a noção de um estado global. A noção de um estado global até existe, mas ela não é detectável dentro do algoritmo. Nem sempre ela está bem definida. Então, como é que você trabalha com isso? E para treinar, para aprender isso e poder usar, nós vamos nos concentrar no estudo de alguns algoritmos, distribuídos os algoritmos mais básicos. Então, essa parte do curso é basicamente o uso e implementação dos algoritmos fundamentais. Em cima desses algoritmos você pode, naturalmente, construir outras coisas. Então, alguns algoritmos que vamos ver, por exemplo, são esses três, mas isso aqui são só exemplos, existem mais alguns. Eleição. Você tem um conjunto de processos, cada um numa máquina, e você precisa que um deles assuma um papel principal. Ele vai ser um... oferecer um serviço, ou então ele vai ser o coordenador, e esse coordenador não está definido a priori. Você tem que, no meio do processamento, decidir qual é o novo coordenador. Isso, então, depende de uma eleição distribuída. No final, tem que ter um único processador eleito e todos os outros têm que ir a catá-lo. Não existe briga, eles são cooperativos, mas você tem que fazer de maneira que isso seja feito de forma... eficiente. A ordenação de eventos é um outro problema bastante importante. Existem várias trocas de informação entre processos diferentes. Como é que um processo, a única informação que ele tem na mão são as mensagens que ele enviou e as mensagens que ele recebeu, como é que ele tem noção da ordem que todas as mensagens, ou de todas as mensagens importantes, ocorreram. Como é que você consegue ordenar as mensagens que foram trocadas entre os processos, de modo que todos os processos concordem com essa ordem, ou pelo menos concordem com as mensagens que lhe fazem, que lhe dizem respeito. Veja, eu posso ter uma mensagem que foi trocada entre o processador A e o processador B, e eu que sou o processador J, não receber essa mensagem, foi trocada lá. Mas essa mensagem pode influenciar na minha decisão, porque para a cadeia de eventos ela pode ter alguma importância. Eu quero saber a ordem que essa mensagem aconteceu em relação aos outros. Como é que isso pode ser feito? Então, esse é um outro algoritmo, onde vocês vão descobrir a resposta fazendo a disciplina. Um outro problema que eu destaco aqui, os generais bizantinos, é um problema interessante. Você tem uma série de processos, eles estão trocando informações, mas um processo é falho. Ou alguns processos são falhos. Ele manda mensagens incongruentes. Como é que o conjunto de processos, sem ter que recorrer a um juiz externo, consegue descobrir qual o processo que é falho, se existem processos falhos e quais são? Então, qual é um algoritmo para isso? É também um algoritmo bastante interessante. Então, esses e mais alguns, vocês veem nessa mesma disciplina. Lógico que agora vocês devem estar se preocupando, perguntando, tudo bem, nossa, o curso parece muito interessante, mas como é que é a avaliação? A avaliação não é muito criativa, é tradicional, provas e EPs. Basicamente, são as provas sobre o conteúdo da disciplina. E os EPs, aí sim, tem um pouquinho diferente. Existem, ao contrário de ser um EP a cada parte, vão ser dois EPs, normalmente. Um EP sobre processamento paralelo, e um EP sobre processamento distribuído. dependendo do tempo, eles vão ser um pouco mais ou menos sofisticados. O EP de processamento distribuído é uma implementação de algum algoritmo dentro dos recursos distribuídos. No EP de paralelismo, como nós estamos procurando desempenho, normalmente é feita uma competição. Essa competição funciona da seguinte forma. Você, o professor monta um problema, um problema de alto desempenho, ele pode ser um problema fictício, um problema real, ou uma adaptação. E a classe é dividida em grupos, e esses grupos vão tentar resolver esse problema. A ideia é tentar executar no menor tempo possível numa máquina padrão. que é uma máquina que é disponibilizada para disciplina, e vão ser rodados todos os programas, os programas de cada grupo, nessa máquina. Aquele que tiver o tempo mais rápido, vai ganhar uma nota maior. É uma fração da nota, definida em relação à velocidade de cada programa. Se você for o mais lento, se o seu grupo for o mais lento, você não vai reprovar por isso. É uma fração pequena da nota. O objetivo é dar um prêmio, e também, assim, o objetivo que está por trás, é mostrar como a... ilustrar a sensibilidade dos tempos em relação às soluções. Vai ter gente que consegue um tempo muito mais rápido do que outro, apesar do esforço ser feito em comum. um esforço compatível. Mas as ideias são muito sensíveis às ideias. Então, é uma forma de validar os conhecimentos da disciplina. E, bom, é isso. Esse é o resumo de como a disciplina tem sido dada. Tem tido boa aceitação, e espero que quem vá fazê-la, realmente curta bastante. Eu quero terminar só dando crédito ao fundo musical que eu coloquei aqui. Eu baixei. Esse site está no Creative Commons. Muito obrigado.